Bom, eu decidi vir aqui hoje para dizer e convocar todos vocês para uma festa beneficente que vou dar. Humildemente, não preciso me agradecer. Agradeçam. Poxa, não tem obrigação. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. E vou dar essa festa beneficente para ajudar o próximo. O próximo está nas filas dos bancos, está nas igrejas, o próximo está na praia. Próximo! 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 Vocês entenderam? James, ria! Digo que você é tão espontâneo. Todos estão convidados. Menos você, pois não gostei de sua sobrancelha. E você que me discordou. Sim, para o calabouço agora. Calha essa boca, nem você está. Não vai ter festa! Não vai haver festa! O próximo não consegue lidar com a minha generosidade!